Olá! Ladies and gentlemen, bem-vindos a mais um vídeo de merda, esse canal de horrível, que eu odeio esse canal. Que brincadeira, é brincadeira, pessoal. Eu amo esse canal, amo vocês. Então vamos lá, tia Elis, meus amigos dos canais do YouTube, que são uns caras muito foda, oda. Então vamos começar. Gacha. Ele é um amigo que eu falo bastante, gosto bastante do conteúdo dele. E eu tô amando os meus sonhos, antes que pergunte, ele tem três canais. Sim, esse canal é um canal dele de react, depois tem um de Ruiz Stronger, tem outro de Ruiz Stronger também, só que acho que filme terror. E tem outro de youtubers. Eu recomendo bastante esse cinema dos canais aqui, porque é muito foda. Terino, que virou Spinella do nada. O cara acha que assistiu a filme da Shiva no universo e ficou fã da Spinella. Ele é mais ou menos, porque eu não converso muito com ele, não converso muito comigo, mas eu acho que é legal. Ele me ajuda nas fã-dubs, já que a minha amiga Konan, que eu não botei aqui porque eu esqueci, porque eu sou retardado mental. Desculpa aí, Konan, você é minha amiga também, desculpa aí, eu só esqueci. Então, a minha amiga Konan, eu até botaria ela aqui, porque ela é minha amiga, mas eu esqueci. Mas, Kutuana, o fato, a Konan, uma curiosidade dela. Uma curiosidade dela. Essa menina demora um ano pra aparecer no Discord. Essa guria fica, acho que, pode ficar um milhão de anos no Discord sem ver sua mensagem. Daí, quando você mandar uma mensagem pra ela, quando você desistiu já, ela vai te responder. E o pior é que isso aconteceu várias vezes comigo, quando eu queria falar uma fã-dub com ela. E acho que é por isso que hoje em dia, quando eu vou, sei lá, uma pessoa pra fazer a fã-dub de personagem feminina, eu uso Terino. Já que Terino, é, pessoal, caso vocês tenham visto a voz do Terino, ele é homem, não é mulher, não. Perca com a esperança de tentar namorar com ele. Tá, continuando. O Banguela, chama ele assim, mas vou chamar de Gabu Nordestino, porque ele tá usando a foto do grande Gabu Nordestino. Incrível, o cara é incrível, o cara é foda, o cara é incrível. Só não chega em ADMs ainda, você ainda não chega. Mas os memes do cara, o cara faz, mano, já deveria chegar em ADM. Minha prima Jade. Brincadeira, você é legal, Jade, não fique triste. Você fica incrível. Não só, pra ADM. Hum! O famosinho, o grandioso, aquele famoso, aquele famoso que tem dado em casa. Brincadeira, 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 calma. É brincadeira, Enzo, calma. Luenzito, Luenzito. Cadê? Não tem nem o que falar. Mundo Falcões. Não tem nem o que falar, né? Guerreira, Sauro, BR. Vou falar as verdades aqui no jogo. Esse cara é um arrombado. Ele é um azarento. Ele é uma desgraça. Não, isso aqui não é pra ele, não. Vou te falar o que é pra ele, rapaz. Isso aqui é pouco. Eu quero que você morra. Seu filho de uma... Terry Dino Gamer. ADM, não tem nem o que falar. Zenitsu. Ó, vou a verdade, Zenitsu. O Zenitsu é legal, eu gosto dele e tal, mas aí o cara demora... Mano, primeiramente o cara não quer pagar caixa. A mãe do Buda não quer pagar caixa aí pra gente, pra conseguir ir pra celular. O Zenitsu tá fora do Discord, só fala pela televisão. E eu duvido bastante que ele não veja esse vídeo. Infelizmente. Vai continuando. Ele é um grande amigo meu. E eu acho que eu deixo ele aqui. Cross. Junto com o Falcão, já que os dois são amigos, né? E eu já conheci o Cross primeiro, ele fica na frente. Os castelos. O famoso viadinho. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eles são homossexuais. Brincadeira. Calma, brincadeira. Calma, calma, não quero ficar bravo, não. Tchau, Sazer. Tá, Tchau. O Sazer é um grande amigo meu. Acho o cara muito foda. Os vídeos dele são incríveis. Só que tem uma coisa que ele fez que eu não gostei. No react da Maya... No react de gacha que ele fez, que é a primeira vez que ele fez. Ele fez um react da Maya Soura, que é a minha Maya, e o escaldante dele, que é o Soura Paganates. Só que em uma fala que esse canalha fez, ele não percebeu que ficou meio romantizado. E o que aconteceu? Estão chipando a Maya com o escaldante. Saz, só por causa disso, você... Olha, Sazer, você estaria aqui nos ADN. Só que por isso, você caiu um nível. Só por causa disso. Amor, vamos lá, com a Tioana. Olha só quem te aparece. O famoso Cleitão. É o quê? Como assim, não é o Cleitão? Cosmoverso? Aparece o Cleitão, tá? O Cleitão tá com o machadinho. Ah, tá, tá. E o famoso Cosmoverso, meu amigo. Onde a gente deixa o Cosmoverso? Bolas. Bolas, olha as bolas. Deixamos aqui. A famosa namorada barra molinha, que mulher que se sugar, se eu acabar fazendo uma graça com gacha, ela me mata, rouba minhas porra. Mulher é ciumento do cara. Mulher é muito ciumento, tome cuidado, essa aí também odeia gatos. Então não vai dar gadeada nela, não, porque ela odeia gatos, mata qualquer um. Que é a famosa Rebeca, namorada do gacha. Olha, eu não converso muito com ela, por isso que eu deixaria aqui mais ou menos. Mas só pra ser namorada do gacha. Prontinho, do ladinho. Só na frente do gacha, porque é ela que manda em casa, coitado do gacha. Acro. Olha, desculpa a acro, mas às vezes é meio chato, velho. O cara fica enchendo a paciência, fica falando coisa demais, a senhora. E na live que eu tive, o cara, mesmo sabendo que eu não entendo porra nenhuma que ele fala, ele fica falando em vez de escrever. Porra, moleque, filho da mãe, velho. Ah! Tá bom. Agora, o próximo... É, digo, não tem ninguém mais. Ô, diretor, por favor, diretor. Diretor, por favor, diretor. Ah, tá bom. Ei, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Onde eu vou deixar ela, então, diretor? Você decide, então. Não. Olha, o que você vai fazer, diretor? O que você tá fazendo? É, diretor. O que é o diretor que você tá fazendo? O que é o diretor que você tá fazendo? Ô, diretor, que é isso? Ô, diretor! Ô, diretor! Diretor, que porra é? Diretor, não, 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 não. É, então, essa é a tier list. É... É... Então, essa é a tier list. Obrigado por assistirem. Porra, tô tudo chique, velho. Então, obrigado por assistirem. Eu amo vocês. Deixem o like, me deixem rir, me deixem o favor. Bora rumo aos 300 inscritos Se eu chegar a 300 inscritos Eu faço uma live Só que dessa vez Em vez de ter uma live No PC Eu mostro meu rosto Vai ser uma live Pelo celular Bem no foda-se Tá ligado Tipo vai ser no domingo Na meia-noite Pá Na fotona Então se vocês me deixarem Like Se inscrevam no canal Se eu bater 300 inscritos Se prepare Pro show Oi passarinho Que lindinho Que passarinho Que nada Passarinho O meu é do tamanho De um jumento Você já viu um passarinho Desse tamanho? É grande demais pra você Garota? É Ah então sai fora Desemparca E volte quando quiser Dar umazinha Ah 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 Você não é de nada